Boa tarde, vamos começar agora a edição de março do Arquivo em Prosa. Eu sou a Letícia Gratival. O Arquivo em Prosa é um evento que nós estamos realizando desde o fim do ano de 2017 e ele tem a proposta de abrir o diálogo, de fomentar a discussão de temas relacionados ao arquivo e de como o arquivo se relaciona também com outras áreas, com a cultura, com artes, história. E o tema de hoje não poderia ser diferente, alinhado com o 8 de março de Internacional da Mulher e toda a temática da luta feminina. Vai ser de Mariana Crioula, A Luz da Fuego, Morrer Sim, Sem Entregar Nunca. Esse tema é muito caro para a nossa instituição e todas as implicações e temas que envolvem o papel desempenhado historicamente pela mulher na nossa sociedade, no nosso país. Então, nesse momento, sem mais delongas, eu vou apresentar a nossa convidada, já agradecendo muito a presença, Nataraj 30. A Nataraj é historiadora, formada pela Universidade Federal Fluminense e também é especialista em História das Mulheres e História Iconográfica Brasileira. A Nataraj vai estar falando um pouco para a gente, vou deixar ela se apresentar, ficar à vontade para compartilhar com vocês o que ela julgar necessário. Nós estamos também online pelo Facebook, então também receberemos contribuições e perguntas depois da fala da Nataraj, para a gente continuar. E vocês também, já podem ir anotando aí os questionamentos para a gente conversar daqui a pouquinho. Tá bom? Obrigada. Alô? Agora vai. Obrigada pelo convite. Boa tarde. Obrigada pela presença também. Obrigada pela presença também, para falarmos desses assuntos caros à instituição e urgentes à sociedade, que são as questões sobre mulheres e as questões de luta contra a discriminação racial. Para iniciar hoje, hoje, 21 de março, é o Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial. É uma luta que ganhou força no Brasil com a Constituição de 88, uma Constituição também que esse ano faz 30 anos de existência e que se mostra crítica frente ao processo democrático que temos não visto, não experimentado, nem sabido há muito tempo. Democracia é uma palavra muito bonita e que ela tem níveis de existência dependendo do lugar que ela está. Muitas vezes, nem estruturalmente, nas instituições federais ela existe e outras instituições mais, mas isso dá pelo pouco, pela pouca experiência democrática que a nossa sociedade infelizmente exerce. Sobre ainda o dia de discriminação racial, foi baseado nele e baseado também numa documentação que está aqui no Arquivo Nacional que surgiu esse tema, como falar sobre um tema que a N30 Editorial tem falado muito, a partir da Luz deu Fuego, do lançamento do livro sobre a Luz deu Fuego, ligado à efeméride de 50 anos de um brutal feminicídio, assassinato, que ocorreu em 67, portanto o ano passado foram esses 50 anos de feminicídio, também no ano passado eram 100 anos de nascimento e a gente conseguiu pelo menos lançar em dezembro esse livro, que é uma segunda edição. E aí, ao ser convidada, eu pensei como juntar com um material maravilhoso desse acervo importante para a gente, que é o acervo do Arquivo Nacional. E aí veio a ideia da Mariana Criola ligada ao dia de combate à discriminação racial, antes mesmo do feminicídio, da chacina da Marielle Franco. E, infelizmente, essa relação com a tragédia vem de longa data e, por isso, os movimentos feministas são tão importantes. Mas, só para explicar ainda sobre o Dia Internacional contra a Discriminação Racial, foi um dia criado pela ONU, em memória ao massacre de Chaperville, que lida com mortes, e ocorreu em 21 de março de 1960, onde 20 mil pessoas protestavam contra a lei do passe em Joanesburgo, na África do Sul. E essa lei obrigava os negros a andarem, a população negra a andar com identificações que limitavam os locais por onde poderiam circular dentro da cidade. Tropas militares do apartheid atacaram os manifestantes e mataram 69 pessoas, além de ferir uma centena de outras. Bom, hoje também são sete dias da morte brutal de Marielle Franco, e a gente precisa sempre trazer essas memórias, porque elas são luto que transformamos em luta, infelizmente. Muito melhor seria se a gente estivesse ontem na Candelária, numa campanha de eleição da Marielle Franco, e não com essa blusa chorando a morte dela. Mas imagina que mesmo a campanha de eleição da Marielle Franco seria talvez difícil, porque ela entraria provavelmente como vice do Tarcísio, pelo partido do PSOL, e não segundo a dimensão dela na política, que seria uma candidatura de frente, uma candidatura de voz, a princípio. Assim como também com a morte dela, provavelmente quem entrará é o Babau, ao invés de deixar a Indianara Siqueira, que seria a voz pertinente para esse momento de combate aos fascismos e às intolerâncias. Então, ainda assim, a gente caminha passos muito devagar. Bom, vamos à Mariana Criola. Vou ler um pouquinho, que é um texto que ainda não foi publicado, que eu fiz para um catálogo de uma exposição, dizer que esse tema que eu também estou estudando, eu estudo desde 2003, com a minha mestra, que é a Raquel Soyer, que foi uma grande pesquisadora feminista, que fez pesquisas e ainda é atuante, hoje, em bancas. E, com ela, eu fiz minhas primeiras experiências de história oral e conheci feministas. E vi, antes, não sabia o que era feminismo, mas vi a urgência e a pluralidade dos feminismos, a necessidade de a gente se posicionar. Só para dizer que, ainda na UF, na experiência ainda universitária, tentei fazer grupos feministas, não tinha quórum. Mas, um pouco depois, nós conseguimos mais força, a realidade chamava as pessoas a se associarem, e a gente, em 2010, conseguiu ir se reunindo, se reunindo, até proliferarem os grupos de organizações civis retomando as ruas. É claro que a gente não é um movimento pioneiro em nada, porque os feminismos estão aí, desde o século XIX, com muitas mulheres construindo atrás de nós. E são mulheres que constroem, quando elas se declaram feministas, se declaram em uma luta política, com posicionamentos organizados, ou mesmo quando elas não se declaram. Muitas vezes, as mulheres também que não se declaram, elas são nosso universo, nosso universo de experiência, e elas nos geram expectativas. Mariana Crioula, Luz deu Fuego, nunca se disseram feministas. Mariana Crioula, porque foi uma mulher negra escravizada, não tinha condição, não era essa questão. A liberdade urgia, e a liberdade era uma liberdade contra uma estrutura maior, que era uma estrutura de Estado, ainda como hoje, muitas mulheres precisam lutar diariamente, mesmo que elas não se digam feministas, porque a abolição ainda é inconclusa. A Luz deu Fuego, tampouco se identificou como feminista, porque a luta dela era claramente o naturismo. Ainda assim, são duas mulheres que nos tocam, por suas questões. Vamos lá para Mariana Crioula. Na região brasileira do Vale do Paraíba, área que ficará conhecida a partir de 57 como vassouras, em razão da abundância da planta tupeiçava, usada na confecção de vassouras, temos os registros de mulheres que não se resignaram a aceitar os papéis sociais que lhes foram impostos. Nessa zona, também apelidada de Oeste Velho, passagem para as Minas Gerais e caminho para São Paulo, a liderança estava nas mãos de fazendeiros, com estreitos laços com o comércio de pessoas escravizadas. Terras, produção, agrícola, capital e escravos compunham cenários de uma localidade que, em 30, transformou o café em primeiro produto da pauta das exportações. Desde a colônia, eram comuns as fugas e a formação de mucambos, capazes de desestabilizar a ordem. Mais comuns, porém, eram os castigos, o suplício e a morte no pelourinho. A abdicação de Pedro I, no Brasil, em nome do seu filho, ainda criança, em 1931, a instabilidade política do período regencial e uma sequência de sublevações escravas de grande impacto, como a revolta de Carrancas, na comarca do Rio das Mortes, em Minas Gerais, em 1833, e a revolta dos Malês, na Bahia, em 1835, transformaram definitivamente o universo de experiências e horizontes de expectativas da população negra e de fazendeiros em todo o Sudeste. O medo de mais revoltas gerava separações familiares, abusos físicos, desrespeitos em dias santos e toda sorte de maus tratos. Por sua vez, o terror das mortes e castigos gerava mais revoltas. Nessa tensão sem fim, eclodiu, em 1938, a maior insurreição quilombola nas cercanias da corte, desta vez liderada por Mariana Criola, Manuel Congo, e inúmeras famílias escravizadas por Manuel Francisco Xavier, dono das fazendas Freguesia e Maravilha, em Pati de Alferes, que era um distrito da Vila de Vassouras, hoje, ambos municípios, vizinhos. Entre 250 e 300 negras e negros tinham carpinteiros, ferreiros, pedreiros e outros bons, de um e de outro sexo, levando consigo ferramentas de trabalho, como inchadas, foices, utensílios de cozinha, bigorna, etc. Além de algumas notas em dinheiro e cobre, 40, 50 caixas de roupas finas, esteiras, mantas de dormir, galinhas, perus, carneiros, fubá, açúcar, farinha, e tudo o que foi possível carregar da Fazenda Freguesia, na calada da noite, de 6 de novembro, e da Fazenda Maravilha, no início da madrugada, do dia 7. Mariana Criola, era mucama da senha Francisca Elisa Xavier, esposa de Manuel Francisco. Mariana foi obrigada a se sujeitar à casa grande e a limpar ambientes, a lidar com os segredos privados e a costura. A escravizada mulher era reconhecida como dócil e confiável. Casada com José, que trabalhava na lavoura, não temos registro do paradeiro de seus filhos, mas sabemos que na Serra da Mantiqueira resistiu bravamente a captura da Guarda Nacional acionada para reconduzir os fugitivos ao engenho. Então, o relato que temos da Mariana Criola é um relato daqui do Arquivo Nacional. É um relato do coronel-chefe da Guarda, João Cândido de Deus e Silva, datado de 13 de novembro de 1838. Mariana é citada da seguinte forma, uma criola de estimação de dona Francisca Xavier, que não se entregou, senão a cacete, e gritava, morrer sim, entregar não. Morrer sim, entregar não. Foram mortos muitos insurgentes e presos 22, dos quais oito saíram do confronto gravemente feridos. Entre os presos estava o Manuel Congo, africano centro-ocidental, desembarcado provavelmente em 1820 e inserido na miríade de africanos de várias origens negros mestiços nascidos no Brasil que se aglomeravam no Vale do Paraíba. Manuel Congo praticava na fazenda o ofício de ferreiro e podia fabricar objetos cortantes sem levantar suspeitas. Entre os criombolas, gozava de prestígio e na sublevação foi apontado como liderança ao lado de Mariana Criola. Presos os líderes, teve início o julgamento. 16 escravos foram indicados, indiciados, e Mariana e Manuel foram apontados como rainha e rei do quilombo. Claro que negaram tudo, em nome da própria vida. Mariana foi mantida presa por um tempo, julgada, mas posteriormente solta, porque o Código Criminal do Império distinguia a mulher escravizada do homem escravizado com relação à aplicação das penas em função de considerarem-na inferior ao homem. Após seu julgamento, não temos ciência de documentos ou fontes seguras sobre seu destino. Bom, eu não tenho, mas quem tiver e puder entrar em contato seria ótimo. Sobre ela, o que temos é a memória da resistência, a liberdade conquistada, ferro e fogo, e vivenciada por menos de dez dias, mas capaz de gerar força necessária para lutar e bradar, morrer sim, se entregar, jamais. Já Manuel foi o único condenado à morte por enforcamento executado no início do mês de setembro em 1839. Vale lembrar que todos foram indiciados, sete mulheres ao todo, eram sete mulheres e nove homens, sete réus foram condenados a 650 açoites cada um, dados a 50 por dia, na forma da lei, e na forma da lei, isso é bom remarcar, e há três anos com um gonzo de ferro ao pescoço. Em 2010, eu acho que vale a pena também mostrar um pouquinho qual é o documento que está aqui no Arquivo Nacional, muitos devem conhecer, outros que não conhecerem, é uma foto bem amadora, porque graças vocês no Arquivo Nacional ainda esse Mare, esse documento, é uma foto amadora para dar uma olhada sobre a letra, ainda bem que vocês deixam que a gente vá para aquela sala ótima, poder fotografar com os nossos celulares, porque isso ajuda muito qualquer pesquisador e pesquisadora. só para quem é de arquivo e da pesquisa, esse documento está na série Justiça, gabinete do ministro IJI, março 860, de 13 de novembro de 1838, fundo AI, acervo daqui. Quase. Só que aí, é legal também chamar atenção para essa volta dessa memória sobre Mariana Criola. em 2010, o teatrólogo Ricardo Vasselevich, responsável pelo projeto social Companhia Nossa Senhora do Teatro, resolveu personificar a emblemática figura de Mariana Criola e um monólogo e encontrou em uma das suas alunas da comunidade de Manguinhos no Complexo da Maré, a voz e a expressão dessa grande líder. Cirléia Aleixo desde 2013 apresenta nos meses de maio e novembro em Patide Alferes e demais cidades do Sudeste o texto Mariana Criola A Rainha dos Insurretos. E eu convido aqui vocês a verem esse vídeo. na verdade é o vídeo. É. O que é isso? Por que algumas pessoas são tão amadas e outras são tão odiantas? Pela razão humana, pode uma criatura nascer odiando a outra? Criminalizando e discriminando? Sou Mariana Crioula, me fiz rainha, mas rainha é toda mulher, toda mãe pariteira, que pensa em cargos de Deus, é braço forte e esteja em uma nação. Sou Mariana Crioula e crioulo foram meus dias, negros, difíceis, mas não impossíveis, pela honra e glória de serem transpassados. Ah! A partir de Ofés, 6 de novembro de 1838, lá se foram centenas de escravos, insurreição. Fui rainha do quilombo do meu rei Manoel Combo. Aí sim, dor. Aí sim, sofrimento. Aí sim, diminuição. Mas aí sim, luto em força de um povo que escreveu sua própria história não somente pela dor e por disputas de medidas de raças, cor e credo, mas de um povo, de uma mulher que assim nascia só de verdade, com seu próprio sangue, escreve uma história de luta e dor. Sou Mariana Crioula, a louca, louca pela liberdade, louca pela justiça, louca por direitos iguais. Sou Mariana Crioula, africana por descendência e brasileiros na licença. Partiu aos 30 anos, fui costureira, com cama de senhor Francisco Elisa Xavier. A preta de estimação, que eu estrava dócil e confiável. Mesmo em rebelião, nunca causei qualquer dano à pessoa branca. Embalhada de meu facão, não entreguei, lutei, espermiei, gritei, apanhei, tentava me linchar. Gritava feito louca, que eu preferia morrer do que voltar ao cativeiro. Morrer sim, sem entregar nunca. Morrer sim, sem entregar nunca. Era um grito de resistência. No julgamento eu dissimulei. Sim, ardiloso. Era uma tentativa. Um novo jogo. Uma nova tentativa de reinar uma nova fuga. E por que, diria seus brancos, comem para aquilo, nós usaremos suas armas e ferramentas. Fui a mim só ouvir a pedido de minha senhora. Eu e outras escravos, Rita Crioula, Lorenza Crioula, Luís da Crioula, Joana do Mufumbi, José da Tangola, Emília Conga e outras, que permaneceram no anonimato. A minha dor. O meu maior sofrimento foi de ver a morte do tal do meu rei Manuel Congo no Largo da Forca em Vassouras. Ali ele foi enforcado e nunca teve sepultamento. Me enlouqueci. Pra ser de Manuel Congo coroado. A imensa dor e a roupa em que se faram a vida. Ainda sem paz, continuei por muito tempo na freguesia da aldeia do Orcazinha. Sou guardiã da memória de Mariana Pioula e Manuel Congo. Toda vez que meu espírito sem paz adentrar naquela fazenda me transformaram em uma enorme coruja branca. E piava a mim mesma, dizendo Perdoa, Mariana Pioula! Perdoa! Eu não fui capaz! Dizia não! Sou mocha coruja branca E o meu sangue não estanca E o filarejo de arcozeiro E das barrancas É forte, né? Mas Mariana Crioula É uma personagem... Uma existência ainda pouco... Que chega pouco até a gente Em termos de memória Como muitas outras mulheres É claro que de Mariana Crioula A Luz Deu Fuego A proposta não era comparar as duas Porque não há comparação É importante a gente ressaltar Que é claro que a questão dos racismos E o outro lado da moeda De uma existência da população negra Que hoje sofre muito com genocídio Assim como nós na sociedade sofremos Com esse genocídio da população negra É também o outro lado dos privilégios Que são os privilégios ditos brancos De uma camada da população Que não é exatamente indígena E que tem os privilégios Que muita gente escuta Dentro dos movimentos sociais E vamos falar então desses privilégios Em relação à Luz Deu Fuego Luz Deu Fuego nasceu como Dora Vivacqua Em 1917 E ela teve uma tragédia familiar Ela viu o pai ser assassinado Na sua frente Quando ela tinha 15 anos E com essa tragédia Toda a configuração da família Uma família com dinheiro Em cachoeiro de Itapemirim Muda Muda De modo que ela era uma das últimas filhas E a maioria dos filhos homens E as filhas mulheres já casadas Passam a administrar os bens Desse pai E deixar pouca coisa E a míngua As três últimas filhas E a mãe Bom Contra essa situação Ela começa a se revoltar Dentro da família Uma menina acostumada A situação Praticamente de sinhar Não era sinhar Porque a família dela Vem como imigrante italiana E ganha dinheiro com comércio Em cachoeiro de Itapemirim Mas Aos mandos e desmandos Dos seus desejos Ela começa a reclamar Essa situação E o que acontece A família pega ela E encarcera Em um manicômio Essa é a primeira prisão O primeiro ostracismo O ostracismo E esse ostracismo Ele vai se repetir também Numa outra situação Quando ela sai Dessa 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 Desse primeiro manicômio No início do século XX Vai se hospedar com A irmã E o marido da irmã A assedia A irmã pega a situação Esse marido cria O argumento Que a irmã compra De que a culpa Era da luz Da Dora Viváqua E ela vai pela segunda vez Para o manicômio E aí Quando ela sai da segunda vez Ela quer ver o diabo Mas não quer ver a família E aí ela vai ter Vai tentar a sua vida De modo mais independente Ela começa como artista Tarde Depois dos 25 anos Ela vai ter uma experiência De se juntar Vai ter um divórcio E aí com o divórcio Ela busca O desejo mesmo De ir para a arte E é interessante Falar da Luz del Fuego Porque a Luz del Fuego Provavelmente aqui no auditório Muitos já conheçam Mas ainda que a conheçam Até hoje A gente não recuperou A experiência da Luz del Fuego No lugar de artista modernista A Luz del Fuego Sempre foi vista Como vedete Vedete é uma coisa Assim Nebulosa Entre prostituição E mesmo que a pessoa Não tenha esse pejorativo Ainda Não tem uma posição De Importância Para uma relação Por exemplo Que hoje é muito valorizada Nas artes visuais Que é a arte da performance A Luz del Fuego Iniciou O processo artístico Ela não dançava Exatamente bem Mas ela constrói Uma personagem Em crítica A cultura católica Fazendo paralelos Com a Eva Dançando com cobras E com pouca roupa E depois se desnudando E a tentação da Eva Que era o nome Por exemplo De um espetáculo Ela associava Com ritmos De maracatus Frevos Ritmos Nacionais E bastante Valorizados Nos movimentos Modernistas Da época Essa Artista Ela nunca Teve esse lugar Nem de Artista Da performance Modernista Nem Um lugar Principalmente Lhe tirar o lugar Também de uma Ativista Política Com esse Com essas pesquisas Para performance Com essa vivência Que ela teve Ela começa A buscar Sobre o corpo Chega no naturismo Vê no naturismo Uma possibilidade De projeto De melhora Para a nação No caso Através De um Incentivo A saúde E Escreve O primeiro livro Um livro Raríssimo Que eu nunca toquei Até Que é O Trágico Blackout Em 1947 Escreve o segundo Que é A Verdade Nua Raríssimo Também Tenho esse exemplar Aqui emprestado Muito obrigada Joel Coelho Por poder trazer aqui Para vocês Por ser emprestado Esse livro aqui Eu conheci Na Biblioteca Nacional No setor de manuscritos Que a Vera Por muitos anos Coordenou E E aí era lendo Um pouquinho Assim nas brechas Das outras pesquisas Que eram feitas Na Biblioteca Nacional É Um livro Que Não se encontra Não se encontra Sequer Em outras bibliotecas Devido ao silenciamento Da Memória E da fala Dessa mulher Então se a gente Ainda escuta sobre Luz Del Fuego Pouco a gente A leu Porque está Indisponível Pensando nisso A gente resolveu Emplacar essa Política De iniciar uma editora De ter A Luz Del Fuego Como Nosso mote Nosso objetivo É reeditar Esses dois livros E Bom Tem as dificuldades Atuais desses dois anos Mas a gente Segue na luta Agora Aqui em A Verdade Nua Ela coloca Bastante da ideia Da proposta dela Em relação ao nudismo Ela antes Bom Em 47 Ela tenta fazer O Partido Naturista Brasileiro Um partido Que Ela consegue Colher bastante assinatura Umas 50 mil assinaturas A custa de espetáculos gratuitos Nas escadarias De teatros E Nas ruas E entrega Essas assinaturas Pessoalmente a Salgado Filho Então Candidato ao governo Do estado do Rio Grande do Sul Para que o Salgado Filho Em 47 Encaminhasse Para Getúlio Vargas Que estava como senador Né? Mas Salgado Filho Morre Com as assinaturas Num acidente de avião E Morre com isso A possibilidade De a gente saber mais E ter mais material Sobre o Partido Naturista Brasileiro Quem Encontrar mais coisas Sobre o Partido Naturista Brasileiro Vou ficar também muito feliz Em poder Saber A gente tem buscado, né? Mas É isso É Uma mulher também De bastante Persistência Mesmo com o fim dessa Da possibilidade de partido Ela consegue A concessão da Marinha Persistência E contatos, né? Porque Tinha contatos para isso Concessão da Marinha Para conseguir Uma ilha E fazer então Um clube naturalista brasileiro Só para Um pouquinho antes Assim Sobre o Partido Naturista Brasileiro Que pouca gente sabe Assim É que Tinha Menos roupa Menos roupa Mas pão Nosso lema É união Era um dos motes, né? De Menos roupa Mas pão Nosso lema É união E falava E falava sobre Baratear o custo de vida Defender o divórcio Como medida Moral Defender E amparar Artistas Em geral Fazer com que O governo Estimulasse Isso daí Com as propostas De campanha, né? Educação E trabalho Divulgar as criações artísticas Nacionais Em âmbito Internacional Em território Nacional E mostrar também Demonstrar que Eram desnecessárias Peças Da indumentária Em relação Ao clima do país E a saúde do país Então Vendo que ela Estava Imbuída Dessa 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 luta Quiseram Ostracizá-la Dando Ó, ok Vai com essas Suas ideias Mas vai pra Lá E aí qual era O Lá? Era o meio da Baía de Guarabara, né? Perto de Paquetá A ilha Tapuama De dentro Que Cuja administração Era de São Gonçalo E pra quem já foi na ilha Já tive a oportunidade Na ilha, né? É uma ilha Sem água potável Sem lugar pra plantar Completamente rochosa Então Tinha uma casinha muito simples E lá funcionou o primeiro clube naturalista Da América Latina Que chegou a ter 300 associados E se a gente pensar assim Qual seria Qual Qual foi a época de ouro Da luz do fogo A primeira metade dos anos 50 Ela Essa ilha fez bastante sucesso A quem vinha de Hollywood Os nomes As pessoas queriam conhecer essa experiência Que era esse naturismo Ela Tinha vontade de ir Estruturando a ilha Através de um restaurante Receber as pessoas E Muito Implicada com uma filosofia Realmente existencialista Ela embarca nesse Nesse projeto E fica lá Com ele Até 1967 Infelizmente Muito conhecida Bem mais conhecida Por ser Vítima de feminicídio Um trágico feminicídio Feito por Dois pescadores Que praticavam Pesca predatória Pesca que ela teria Ido a delegacia de São Gonçalo Denunciar Trataram ela Como uma puta velha Mulheres Ainda são muito desrespeitadas E aí Vale lembrar que Infelizmente Até a delegacia de mulheres Muitas vezes Presta um péssimo serviço Não Pelo proposta Que é uma Delegacia de mulheres É um ganho importante Dos movimentos feministas Mas Como as estruturas Do estado Estão mal preparadas Mal Para receber Os problemas Das mulheres Ainda Principalmente As mulheres de periferia Ela Ela Voltou Os pescadores Resolveram dar uma Ensinar a lição A lição Combatendo a vida Tinha também Uma ideia Que ela teria Naquela ilha Algum pertence De valor E Posteriormente Após julgamento Numa Declaração Numa Declaração Declaração Do Julgamento Um dos assassinos Indicou também Que teria sido O assassinato Seria motivado Por um interesse Não correspondido O que Acho Que é Importante A gente Em relação a experiência Da Luz del Fuego É que A vida E a propagação Das ideias Da Luz del Fuego Ocorreram No ápice Num momento Possível De democracia Para a realidade dela Ou seja Com a ditadura militar Com o golpe militar O recrudescimento Dos fascismos A Poucas Possibilidades Democráticas Né Todos os associados Foram Foram Minguando Foi Ficando sem associados Aquela ilha E Ela Foi Ficando isolada Isolada Na sua proposta Em 67 Um brutal assassinato Sem Sem Que poderia ter sido evitado E que demorou muito Para ser procurado O corpo dela Bom O corpo dela Foi Foi estuprada Foi aberto Colocaram pedras E ela afundou Que o Crivella Fala né Que Corpos nus Só embaixo do mar Infelizmente Aconteceu em 67 Que um corpo de luz Deu fogo né O corpo dela foi Afundado E ficaram dias Até iniciarem As procuras Pelo corpo E mais alguns dias Até acharem o corpo Então Foi realmente Um brutal assassinato Essas histórias Elas estão Nesse livro Que é um livro De biografia Romanciada né Da Cristina Agostinho Baseado em documentos Guardados pela irmã Da Luz del Fuego Procurou a autora Cristina Agostinho Cristina há 20 anos atrás Fez a primeira edição E Depois Agora Nos procurou Para Reeditar Sabendo da nossa luta Também Para Reeditar Na verdade As falas Para a gente ler Essa mulher né Sem Endeusá-la Sem demoniá-la Mas Vamos escutá-la Então Duas personalidades Pouco Escutadas Acho que é isso Assim Fico por aqui Aberta também Ao diálogo Um pouco antes Um vídeo Que Também uma Iniciativa Feita pela experiência De estar aqui É No arquivo nacional Através do arquivo em cartaz Que é um grande Projeto do arquivo nacional De anos né E que nos dá a possibilidade Para usuários Sociedade Fazer cursos Sobre cinema De arquivo Com essa experiência Fizemos Com a equipe do arquivo Joel Coelho Uma Um videozinho Com material de arquivo daqui Só para dizer Que foi feito Pela Lucília Zardo Tássia Tássia Catem A Nini Cartacho E E eram Quatro mulheres Em momentos diferentes Sem saber exatamente O que fazer Mas querendo falar Sobre memória de mulheres É tão light Essa bandolinha Que não sacia A vontade De tomar açúcar E não sofrer E não A vontade de tomar açúcar Doce A gente pode fazer café daqui a pouco Foi indireta não Não, não Eu sei que não Mas é que eu preciso Daqui a pouco Começa a cair o sono E depois o almoço É Ó Já sabe o nome né O nome que surgiu A ideia Uma ideia por enquanto Nana Nina Não é a Xana Não É a Xana É a Xana Xana Nina Eu vou abrir esse Ótimo 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 Não é? Para dar autonomia do corpo Eu achei barato Ótimo Ótimo E depois sair pedindo autorização Dos fones Tem aquele que você nem mandou Eu lembro Que eu também achei muito interessante Eu acho que aí que esse cara O piranha é o caralho Você não sabia que você tem em casa Piranha É Eu não conheço É É E de ser essas casas Aquelas mulheres estão fechando a janela Pode ser Ali do... Daquela minha moça Uhum Maravilha É A pornô Mágica Aí Sobre essa questão, por exemplo Ela Ela colocou e eu estava falando Dei uma lida também É Sobre isso aqui é no tabu As mulheres não podiam andar de... Mas como colocar isso dentro, entendeu? Andar de bicicleta Mas Saberam que elas não podiam andar de bicicleta? Porque a gente não podia andar de bicicleta no caso É As mulheres não podiam Porque não era bom Porque ficavam perto das partes íntimas Não sei o quê É Mesma coisa a cavalo Andar com o cavalo Com a perna aberta Ah é Atrás falou aquele de... Por isso que a gente ficava... É Andava de lado Andava de lado Amazônia né Sempre sentava de lado Então Tem toda uma coisa de repressão de sexualidade Não foi isso Não foi isso né Essa é uma boa imagem É Tem outra Tem várias se olhando É Porque também não tinha praticamente... Não tinha mulheres Não eram retratadas na pintura clássica Não é? Era difícil Ter essa coisa do retrato Da mulher Se retratando Você via a mulher assim No meio de homens Elas deitavam na relva Ou quando eles... Estavam peladas Quando eles cantavam Então é um negócio interessante Esses quadros É um negócio importante Eu acho que é isso importante Mais ou menos isso Esse aí Do Luiz Delfeiro Aqui em cima Nativa Solitária Esse é um vídeo Ah esse é um filme Eu mandei um e-mail Para o carro do Espírito Santo Ai é Assim É uma indecência É Ela me vai acabar com toda essa porta de vergonha Veja Veja Um Um Do Arquivo Nacional Expliquei direitinho Não era para fins... É... Ganhar dinheiro e tal Assim o homem A situação de Álvaro Alvaro Tem... Tem uma voz aí explicada Maior defesa para se manter Física E espiritualmente Um ser perfeito A clause deA Orquivo Solidário ALEGHA Oitvor ALEGHA 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 Eu fui a minha mãe, a minha pai e a família. Ela mora numa ilha, dança com cópia, não sei o quê. Isso é a época dos camários, né? Isso é uma época que foi. Fiquei indo hoje. É. Que é ela? Eu acho que sim. Fiquei indo hoje. Fiquei indo hoje. Cheia de Marielle. Dizer que desde o início estar em movimentos sociais, para mim, foi sempre muito importante para me fazer ter sentidos. Não acho que seja realidade para todo mundo, mas uma questão é certa. Nós, mulheres e o feminino, mulheres trans, mulheres cis, a gente precisa disputar instituições. A gente precisa poder mais. Isso não é um combate ao masculino. É que a gente tem uma representatividade e um poder muito aquém do que a gente deve ter. Se a gente pensar no estado do Rio de Janeiro, 27% são mulheres negras. Mariela falava nenhuma menos, inclusive na política, o problema, o problema hoje, como é que estão os feminismos, não posso nem falar, né? Todo mundo cambaleado, todo mundo ainda... A questão não é nem que não tenhamos grandes quadros dentro de mulheres negras, mulheres brancas, mulheres indígenas. Nós temos grandes quadros. O que a gente não tem é uma cultura de votar em mulheres que são de esquerda. Cultura de apoiar, de nos unir e nos apoiar. E apoiar as mulheres que estão disputando o poder em diversos lugares de instituições. Isso é urgente. Isso é urgente porque nos matam, nos violam há muitos anos. Falando dessa questão, me ligando ainda à questão racial, a gênero, né? É claro que os movimentos sempre foram marcados por identidades diversas. Eu já vou finalizar mesmo. Mas falar uma frase da Jurema Werneck que diz que, no caso dela, a gente é mulher negra, não mulher e negra. É porque ser mulher negra é uma experiência compacta, inteira e singular que traz vários reflexos em nossas vidas. Sendo nas nossas diferenças e, inclusive, dialogando com os masculinos, a gente precisa poder mais. É isso. Obrigada. Mais uma vez, gostaria de agradecer, muitíssimo obrigada, Nataraj, por toda a sua fala. A gente consegue perceber pelas narrativas, tanto da luz do Fuego, quanto da Mariana Crioula. Todos os atravessamentos que passaram, desde a sua origem, até os desdobramentos de cada situação. A gente entende e nos faz refletir mais ainda sobre todos os atravessamentos inerentes à questão feminina. Sobre o ser mulher, sobre como você bem pontuou a questão da raça, a questão do gênero. E finalizando, obviamente, quando a gente reflete sobre a violência direcionada às mulheres. Então, eu te agradeço por essa fala, pela sua presença e gostaria de abrir agora para que quem quiser direcionar alguma questão, alguma pergunta aqui para a mesa, para a gente fazer agora esse movimento. Pelo Facebook, até o momento, a gente só tem parabenizações e incitações pelo evento, pela sua presença. Alguém gostaria de se inscrever? Vou falar. Eu acho que a gente precisaria do microfone, porque a gente está transmitindo pelo Facebook. Obrigada. Seu nome, por favor. Eu gostaria de saber se eles foram presos, os assassinos. Foram presos? Foram. Foram. Eram pescadores, né? Pobres são presos ou mortos, né? Sim. Agora, quando as forças a gente não sabe, as forças devem estar, talvez, na Câmara ou em outros lugares, aí a gente nunca... Aí a gente fica nessa angústia. Cadê a justiça? Cadê a justiça? Aproveitar para falar um pouquinho, então, enquanto o pessoal se movimenta, falar um pouquinho do livro. Aqui, ela trouxe alguns exemplares para quem quiser adquirir, ela está aqui do lado, né? Mas também conta para a gente como é que faz para procurar vocês, caso as pessoas que estão nos assistindo queiram o livro. Então, existe uma loja virtual, né? Loja Ilúria. Pode pesquisar em N30, na página do Facebook, entrar em contato com a gente também, N30 Editorial. O N30 Pesquisas. E aí a gente responde, indicando a página, a livraria virtual. Nossas vendas é uma venda de guerrilha, nossa editora é uma editora de guerrilha. Mas é isso aí, é a gente poder propagar essas histórias aos pouquinhos. E aí a Mina, essa editora, ela é feita em sociedade com a Mina Vergara e Felipe Monteiro, dois historiadores. A Mina é a editora dessa obra. E é isso, a gente está nessa... Ainda não fizemos nenhum lançamento no Rio, o lançamento primeiro foi em Minas Gerais, por conta da origem da autora. Deixamos em livrarias de Minas Gerais, deixamos em livrarias também do Pará, porque o Felipe Monteiro é professor também agora no Pará. E aí, é isso, a gente vai indo para os estados e vai deixando um pouquinho. E... É. Oi, boa tarde. Acho que afasta um pouquinho. Tá perto aí, caixa de som. Queria parabenizar a apresentação da Nataraj e eu queria perguntar para você, onde você tem investido mais seus esforços? Porque também pesquisar e dar visibilidade à história dessas mulheres também é uma forma de militância. Então, além da sua militância em movimento social, se você encara esse trabalho de dar luz a essas mulheres, como também uma militância de pesquisa e de vida. É, é uma militância, é um tesão saber sobre mulheres, histórias das mulheres, né, do feminino. Eu trabalho de forma intensa e diversa com vários temas, né. Tenho feito um trabalho também agora para o Ministério Público do Estado do Rio. Agradecer as minhas companheiras que estão lá trabalhando enquanto eu estou aqui. E a... Que é a Maristela Santana, a Nayara Santos, a Isaura, Siqueira. Engraçado que lá a gente está fazendo um trabalho de história oral. Isso é um detalhezinho, né. Em relação aos procuradores e procuradoras mais antigos. E aí a gente pegou um procurador antigo de 94 anos, extremamente lúcido, para um projeto, né. E a gente foi buscar na hemeroteca quais eram as aparições. Para lá de 500 aparições e jornais. Daí, a segunda personalidade desse projeto era uma mulher, né. A primeira mulher a entrar como procuradora no antigo Estado do Rio, né, com sede de Niterói. E fomos buscar as aparições dela nos jornais. Onze aparições. Essa é muita realidade. Então, essa realidade você fica querendo saber mais, mais, mais. Em várias esferas. Não é agora que começaram os grandes estudos sobre gênero. Desde muito tempo. Principalmente de 75 para cá, né. Tem um grupo de gente. Isso é importante. Agora tem mais temas. Tem campo. Tem campo. Tem necessidade. Inclusive, também, como pesquisadores. E vale a pena ressaltar, né. A gente tem pesquisadores iconográficos. Trabalham muito para projetos iconográficos. Fazendo exposições. E nós temos um grupo. Tem aquela máxima, né. As mulheres são como as águas. Se fortalecem quando se juntam. E se fortalecem mesmo. E cada um que sobe traz a outra, né. São lemas do feminismo. Dos feminismos. Os feminismos são apaixonantes. Não dá para pensar em democracia sem ser uma democracia feminista. Dentro desse grupo que temos de pesquisadoras iconográficas, com a Patrícia Pamplona, também, que já esteve com vocês. São vários nomes, né. Isabela Mota, Priscila Cerejo, Fernanda Tibal, são vários nomes. Ana Bartolo. Tem homens também, mas eu estou citando as mulheres. E até citando para dizer que mesmo nesses grupos, porque é uma realidade, gente. Por mais que a gente trabalhe muito com frila, muito tempo. E ainda assim, a gente realmente ganha menos do que os pesquisadores homens no mercado. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade dentro desse nosso centro urbano. Então, tem muita luta. Tem muita luta e tem muita... E uma forma simbólica possível é pela cultura, pela educação. Então, obrigada também pela... Vai falar, Maria Cristina? Oi, meu nome é Maria Cristina, você já me conhece. Eu quero fazer uma provocação. Que você comentou sobre a importância das mulheres estarem ocupando postos de poder e político também. Eu acho que esse é um... Uma visão sobre uma das lutas feministas. Porque existem outros bieses feministas que vão dizer que não. Que por dentro você não vai mudar efetivamente nada. Eu queria colocar isso. Eu acho que existem mulheres feministas que não querem fazer parte desse jogo. Que não acham que por dentro elas vão conseguir realmente transformar, mudar a sociedade patriarcal e tal. Então, existem esses dois lados, né? Sim, sim. Só para pontuar e provocar. Sim. Exatamente. Tem isso, sim. A gente tem uma história linda dos feminismos. Porque somos muito plurais. Com uma necessidade de movimentos. E, em geral, trabalham muito com consenso. Imagina, várias feministas assim que, sabe? Vão pegar a fala. Vão... E não vai acabar tão cedo. Não vai mesmo. E, ainda assim, na busca do consenso possível. Da união possível. Mas, é claro. Tem... As lutas são diversas e... Os grupos se autodeterminam, né? É no... É no consenso possível. É. Bom, como eu havia dito, eu vou ler aqui as saudações, né? As interações que nós tivemos. Foi a Ana Silva, 30, dizendo que foi bastante esclarecedora, agradecendo a sua fala. A Benayde de Lima, também, parabenizou pelo belíssimo trabalho apresentado. Olavo, dizendo também, parabenizando, muito bom. E a Cássia, cara alta, que colocou o salve Mariana Crioula. Salve, Mariana Crioula. Mariana Crioula, presente. Marielle Franco, presente. Luz Del Fuego, presente. Tantas outras, né? Margarida Alves, presente. Cláudia, presente. Tantas outras. Obrigada.